Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, com oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, começando mais um Pesca Show Podcast, sempre naquela felicidade incrível, e as parcerias do Pesca Show sempre voando, porque a defensa e prota junto com a gente nessa oitava temporada, referente para o tecido, 24 horas, proteção sempre junto com a gente. Pesca Show que começa agora ao vivo pelo canal do YouTube, toda segunda-feira às 21 horas, galera sempre resenhando no chat com a gente, curtindo, compartilhando, sempre para bombar aquela energia ao vivo, fora do comum. E também pela rede SDP TV às 7 horas, em stream, todos os sábados. E TV Franca, 9h30 da manhã aos domingos, Pesca Show correndo trecho por todo o Brasil. E estamos de volta na terra do lobisomem. Ei, 8 anos do Pesca Show, eu tenho o prazer de falar isso, porque o pesqueiro padir em Anópolis é fora de série. A gente chegar lá, é sempre resenha, sempre peixe, sempre desafio, aquela tomada de linha, age inverno, age verão, quatro citações, pegando o peixe. Ser Ivan, com aquela receptividade incrível, chega até a garejar de emoção, porque é incrível, né? Tá ali junto e misturado. Falando em junto e misturado, Pesca Show na sua itália devorada, teve uma parceria incrível, conduzindo as edições e direção do programa com a produtora Tagarela. E é o seguinte, eu queria conversar com o responsável dessa ideia de trazer aqui, e eu falei pra ele, você vai no programa hoje pra gente falar um pouco sobre institucionais, sobre o trabalho de edição, sobre você que quer ter um trabalho direcionado com divulgação, porque imagem é tudo, né, rapaziada? E a Tagarela tá aqui hoje, representada pelo meu parceiro Júnior, tá aqui, vai bater um papo já já com vocês, porque o Pesca Show tá no ar, solta a vinheta, você pesca um papai. Parceiro Júnior é o homem da Tagarela. Vamos até meia noite. Agora eu quero saber, antes de qualquer coisa, por que Tagarela? Por que Tagarela? Primeiro que, assim, a gente tem uma relação com os clientes de poder ter esse papo aqui informal, de ter uma relação. Fala, Mestre. Cobra. Então, na verdade, assim, a questão de fazer vídeo é muito mais do que só dar o play ali, dar o hack e até essa informalidade. É o lado da comunicação mesmo, para poder entregar o melhor resultado. Exatamente. Então, a gente, na verdade, valoriza muito a relação com o cliente. E aí, por isso que a gente tem esse nome, mas, assim, o nome também vem de um manifesto. A gente grava muito para empresas e, assim, o que a gente quer, de fato, falar? Então, a gente tem um projeto muito ambicioso aí nos próximos anos, dentro do cinema, gravação de série, documentário. Então, a gente também pensa como uma marca que cria conteúdo. Por que o Júnior está aqui hoje da Tagarela? Vou explicar para vocês. Nessa oitava temporada, na virada da temporada, quando eu fiz a fusão, eu falei que eu precisava de uma produtora para dirigir o Peça da Show. Não simplesmente só ter um videomake para editar e gravar. Por que produtora? O quanto é importante? Porque ali ele tem uma equipe de pessoas. Onde eu tenho hoje o departamento comercial com o Shig, que faz todo o trabalho direcionado. Então, eu chego aqui hoje. Então, a entrega que eu tenho de entregas comerciais são todas organizadas. Aí, eu tenho hoje a Tagarela, com o Júnior e toda a sua equipe. Com a Sara hoje, estando junto à mesa aqui, as edições e captações também. Nós temos o Bazote, fazendo o melhor resultado, que não vale nada, mas é meu amigo. Você vai ver a hora que eu chego aí. Eu só elogio você quando você chega aqui. Eu não estou chegando. Eu passo o negócio para você. Ele não faz isso. Ele está puxando o seu saco. O que você fez? Ele gostou que ele nunca fez, hein? Isso aqui, já que a gente está falando de relação. Aqui, a gente praticamente é uma equipe. Você, a Tagarela, eu. Então, eu fiz um fundi. Não vai se apaixonar, mas é um fundi de linguição. Vai se fundi. Olha o que ele fez, mano. Ele é... Ele é um ordinário. Aí, agora eu te falo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Agora você mandou o fundi. Pô, meu Deus. Agora você... Ele fez isso aí para Campos de Jordão, tá? Aqui na cobertura dos artistas... Tem. Tá, fundiu. Nós só tomamos cinco que devem ser das quintal. Se não, se mudiu essa. Aqui, filho. Aqui. Agora, como é virado? Volta o assunto. Tá aprovado. Então, aí o que acontece? Eu vou botar no raciocínio. Eu não perco o raciocínio, não, aqui. A partir desse momento de equipe... Sim, a partir do momento... Só complementar. A partir do momento que a gente teve essa produtora, essas pessoas envolvidas, com edição, captação, nós temos um roteiro. É norte, organização. Então, eu precisava dessa organização, não por desorganização. Sim, por demanda de fazer muita coisa. Então, o amigo empresário que está aí do lado, o Júnior, está aqui hoje para quê? Para mostrar isso também como eu assinando em Prova Viva. de organização de entrega de melhor resultado e de excelência. Então, hoje, eu fiz questão que ele estivesse aqui. Por quê? Porque é um trabalho que está sendo feito de três meses para cada, um formato onde eu tenho um trabalho entregue para todos os meus parceiros do programa, com uma entrega real comercial. Isso é uma produtora. Não uma produtora. Isso é a Tagaré. Hoje, a Tagaré tem seis pessoas na equipe e é envolvida hoje no Pesca Show, são três. Sou eu, a Sara e tem a Eduarda também na parte de edição. Por enquanto. Por enquanto. Conforme vai crescendo, a gente vai trazer mais gente. E um dos pontos também, porque como eu sou formado em teatro, então a gente também tenta olhar o vídeo. Porque assim, qualquer empresa, ela quer um retorno sobre aquele material. Então assim, como que eu consigo vender mais, ampliar mais o meu negócio, dar mais visibilidade, a autoridade no mercado. Então a gente olha nessa visão estratégica, mas do lado artístico, na estética de um bom vídeo, um bom produto, a gente também tem esse lado artístico, que é a minha formação. Então a gente está olhando de uma forma mais mesclada, entendeu? Porque vídeo por vídeo é só dar o play e qualquer pessoa faz. Hoje em qualquer aplicativo. Exatamente. Mas assim, como que vai ser entregue esse vídeo, como que ele é pensado? Porque muitos clientes chegam assim, cara, preciso de vídeo. A estética ensina. Mas como é que eu faço? Aí a gente começa a pensar a criação de conteúdo. A estratégia. Porque hoje a Tragarela, ela é especializada em criação de conteúdo. Então assim, em que momento que você entra no YouTube? Em que momento que você... É pra eu estar no TikTok? Aí você sai uma plataforma nova. Eu tenho que estar lá? Entendeu? Então entender em que momento que a sua empresa está e aonde que a gente coloca o seu conteúdo e de que forma que a gente coloca ele ali. Entendeu? Silêncio, total. E aí? Eu participei no momento. Tragarela hoje tem uma equipe própria, direcionada a cada uma só função. Entre captação, edição e criação, né? Mas o mais importante, por exemplo, se as empresas se preocupam muito no resultado final. Elas não se preocupam em começar e idealizar isso. Ela quer saber sobre números e resultado final. Hoje, como é que se importa a Tragarela do mercado apresentando isso? Ela cria todo um planejamento? É, hoje, assim, a gente percebeu o quê? Por isso que eu falo que a Tragarela é muito mais do que vídeo. Porque, assim... Hoje, só come, né? Vai, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem a Emily, que ainda você vai conhecer, que ela hoje é uma posição estratégica dentro da Tragarela. Ela é uma rede de conteúdo. Então, assim, quando a gente entrega um vídeo para o cliente, é como se eu entregasse uma Ferrari para você. Se você não souber dirigir, é só um vídeo. E se você só postar ali, é um jogado. Só que, assim, aí a gente entra com uma equipe do quê? A gente posta para você, a gente analisa os números, a performance, em que momento, que dia, que horário, como você tem que fazer. Direcionamento, né? Exato. Então, tem aquele cliente que fala, não, daqui que eu posto, e aí ele vai. Ou eu posto com toda a equipe, falar assim, ó, gravamos, editamos, a gente posta, a gente coordena, a gente desenha toda a estratégia. Então, o cliente fica assim, tipo, só tem que pensar no conteúdo? Ou só tem que, de repente, falar para vocês o que eu quero gravar? Exato. Então, o mercado muito, principalmente meus parceiros e influenciais de pesca, é isso que eu falo para vocês. É muito importante você fazer o investimento de uma forma de estrutura para isso. Então, muita gente está perdida nesse norte, nessa direção. Exato. Então, por isso que é a importância do Junior estar aqui e eu trazer para vocês e compartilhar esse formato de sucesso que a gente tem formado, numa parceria, e já de antemão agradecer, desde a chegada a você e toda a sua equipe, para tentar organizar tudo o que eu estava precisando no formato, passo a passo, para a gente formar, para que a gente consiga obter esse norte, esse sucesso, nessa estratégia. Então, por isso que é muito importante você ter a produtora em si, de uma forma, direcionando esse trabalho para você obter esses resultados positivos e mais rápidos. porque talvez você dá uma volta muito grande para chegar a um objetivo que está tão perto. É, principalmente a área comercial, porque assim, às vezes você vai explicar o que a sua empresa faz, quem que é você, como é que funciona. Se o cliente quiser entrar no seu site, olhar as suas redes, ele tem que estar muito interessado. Ele está até muito interessado. Ele tem que estar muito interessado. Chama o bombeiro não, né? Não, é que dá trabalho fazer aquilo que você mais gosta. Você vai ver a próxima entrada. Eu já estou até imaginando. E aí a pessoa tem que estar muito interessada na sua empresa para entender. Mas às vezes, por exemplo, uma equipe comercial. Ó, assisti esse vídeo aqui e aí depois a gente se fala. O cara assistiu o vídeo e entendeu o que faz a empresa, ele só finaliza a venda. É muito mais rápido a funcionalidade ali de entendimento do seu negócio. Ah, Júnior, o pessoal, o empreendedor em si, parceiro que está assistindo, mesmo um comerciante. Tem gente que fica imaginando sobre planejamento de chegar próximo a isso. de uma ideologia de chegar, cara, será que eu tenho que fazer um investimento para poder criar uma marca, um comércio? Não é uma coisa fora do comum. É uma coisa com manutenção. As pessoas ficam preocupadas em gastar dinheiro, acham que vai ficar caro demais uma campanha universitária em si, de conteúdo, mas não tem noção que isso é uma manutenção e dá para investir e ver esse resultado em tempo real. Exato. É, a gente trabalha assim, com criação de conteúdo. Como é que funciona? É um formato recorrente. Então, por exemplo, tem muito cliente que fala assim, ah, eu quero fazer um vídeo para a minha empresa explicando tudo o que a gente faz, que é o famoso institucional, que é aquele vídeo de três, quatro minutos. Mas aí a pergunta é, a pessoa vai parar para assistir um vídeo de quatro minutos? Ou vai pular, né? Sabendo sobre a empresa? Só se ela estiver muito interessada. E aí o que acontece? A gente fatia isso em conteúdo. Então assim, você posta um vídeo por semana, que são quatro no mês. Então assim, o Quem Somos é um vídeo. Missão, Visão e Valores é outro vídeo. Aí a fala do diretor, aí de repente a estratégia dele, qual que é o produto, e cada produto você pode fazer um vídeo. Então você vai fragmentando aquilo, de repente em seis meses você tem uma bateria de vídeos e conforme as pessoas vão acompanhando, elas vão falando, nossa, essa empresa é legal, tem uma causa legal, bacana. E elas vão se envolvendo naquilo. Porque a rede social é o quê? É uma relação. É um relacionamento. Eu vou me relacionando com aquela empresa, de repente eu estou ali num Nubank da vida, eu vejo o jeito que eles comunicam, um boticário, e aí eu vou me envolvendo. E quando a gente vai comprar um produto ou um serviço, qual que é a marca que está na cabeça? Aquela que você veio criando a relação. É isso que eu falo para vocês. Então assim, hoje o Júnior junto com a Tagarela, ele se alimenta na direção do Pesca Show. E é por isso que eu quis trazer, porque o Pesca Show é isso. Ele faz com que a gente some coisas, não de vida. Some coisas, traga o benefício, como é um clube de benefício, onde a gente consiga trazer para vocês bons resultados. Tanto para mim, o que deu certo para mim, eu o levo como missão ao próximo. Essa é a minha filosofia do Pesca Show. Falando em próximo, em filosofia de realmente fazer acontecer, são oito anos gravando nesse pesqueiro. Agora, nessas imagens, com a edição da Tagarela, com a rapazela junto comigo lá, vocês vão entender por que o Padilha é show. A terra do lobisombo. É um lobo. Solitário. Bora lá, partiu. Eita, laica. Ô, fala comigo. Aí, cara, travesseira. Bora, né? Pescar e sair. Não tem hora, não tem dia. E tem frio, do jeito que a gente gosta. A gente está em Joanópolis, é, na hospedagem em Joanópolis. Um lugar incrível para você que vem, tanto no Padilha, quanto na represa da região. Imagina que toda vez que eu venho gravar nessa região, sempre eu tenho a parceria do meu amigo Diego aqui na hospedagem em Joanópolis, para a gente vir aqui e ficar, pousar, tranquilo. E agora é o seguinte, nós vamos tomar aquele cafezão. O Pesca Show está no ar, fala comigo. Vem comigo conhecer os quartos. Olha só que topo que é. Tudo bem arrumadinho, tudo bem higienizado. Atendimento legal, meu parceiro Diego vai falar para você. Você ligou aqui, vai reservar para casais, duplas, apartamento tribo com três camas também, um banheiro tudo higienizado. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo as cenas. É diferenciado. Pode vir a hospedagem em Joanópolis. Aqui fica pertinho do Padilha. Fica perto das represas de toda a região que a gente tem, que a gente está gravando também. E fora que Joanópolis é uma cidade turística incrível. Onde você pode vir na hospedagem em Joanópolis e pode ter certeza, aqui você vai ser muito bem tratado. Top of Mind. Fala comigo. Olha a gente chegando no paraíso chamado Padilha. Eu fico até sem fala para falar, porque aqui é bom demais. Cada vez que a gente chega, sempre aquela grande emoção. Em plena Serra da Mantiqueira. Um lugar incrível de se divertir, pescar, aprendizado, lago rádio, arremesso, que tem que sentar o braço, peixe fortíssimo, uma opção incrível de lazer para a família. Pode ter certeza que hoje reserva grandes emoções. Galera chegando. A gente sempre correndo o trecho por todo o Brasil com a Security Proteção Vecular. Balada de prata, né? Estou tranquilo. 24 horas protegido com a Security Proteção Vecular. Agora vamos montar as tralhas. Bora? Simbora. Vamos lá. Galera, deixa eu dar uma dica para vocês. Hoje eu estou usando a linha nova de linhas da Albatross. A Stun Oliver. Ela é a 0,37mm e a 0,40mm, que é a Camu. Está vendo? Stun Camu. É bem legal. Linha monofilamento. Acabamento top demais. Bora lá pegar os peixes. Seu melhor companheiro de peixe com a Batross. Alvum, já está triste. Simbora. Agora vamos lá. Você vem lá. Você vai lá. Não sabe manobrar, senta aí mancha, vamos ver se nós fazemos um vídeo da hora. Dá pra fazer? Aí Luciano, aqui é conteúdo! Música Mancha show no Padilha Hartz Só um pouquinho, parece que tem mais Olha aqui, olha Olha! Olha aqui Vai ser um pouquinho parida cabrinha Hahahaha Verde Huberto Muao Música 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 Quero entender o negócio Acabou de soltar uma, você já veio com outra Sessenta e um é a meta hoje Já tá na quinta, quarta Rapaziada, olha aí Estamos no Padilha Mesmo na pesca de inverno, estamos aqui De cobra, de tambóias Arremesso de milhões Sistema de inverno, rapaziada A gente trabalha também com antena, não tem problema É assim Aqui no Padilha, estamos usando Baidu Assim, ó Leveia branca, lavou bolsinha assim, ó Sanguinha florescente O que a gente faz? Normalmente essa época do ano é carpa As grandes tilápias que tem aqui E no meio disso tem alguns gigantes adormecidos, né Não pode desistir Mas o que é bom É o pescador que não guarda tralha não No inverno tá esticando a linha E aqui no Padilha, você pode ter certeza, dedão jamais Bora Olha a power card, ó Chama na power card, ó Vai lá comigo, pescaria de inverno é isso Pescar a linha Dá pra pescar na superfície Sistema lá de espera Tô com as raçõezinhas ali trabalhando De goiaba, que pega muito aqui A bolinha de goiaba dá boa Funciona bastante E aqui pescando de superfície Então você sempre deixa o equipamento em estado de espera E o outro você vai tentando procurar Aí Os gigantes adormecidos do Padilha A terra do lobisomem Fala comigo, ó Azulica, Azul Padilha, o tamanho Hora da pesca Hora do show de fundo A sicuro direi A sicuro direi La força Aí Eh Apolúnia! Xinguem sua homenagem! Olha aí, quero ver agora pagar promessa, levantar ela sem dentro do barco. É um peixe xinguilinho! Carpão, carpão! Carpão! Boquinha de veludo! E toma banho ainda! Vai, 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 vai! Puta, pegou já! Mancha, me ajuda aqui! Olha ele aqui! Nossa! Pegou e pegou bonito, hein, velho! Pegou minha levadeira aí! Levanta, levanta! Perdeu! Mancha do meu lado! Não pode vir, mano! Olha aqui, ó! Tchau! Obrigada! Boa! Me chamando! Fala comigo! Aguenta aí! Rapidinho! Nós vamos lá pro podcast! Bater um papo com meu parceiro Júnior, da Tagarela, a produtora que cuida hoje de toda a produção do Pesca Show. Pesca Show! Falando um pouquinho das novidades também, dos produtos, o que tá acontecendo, das produções da Tagarela. Daqui a pouquinho a gente volta com aquele churras top que você já conhece, que a gente vai fazer aqui, né? E a linha ensicada sempre, que a gente vai deixar. Partiu podcast! Estamos de volta com o Pesca Show Podcast naquela resenha na terra do lobisomem. Até teve lobos solitários perdidos. Quem fez o curso de ator foi ele, mas quem interpretou, né? Ele tá cheio de palavras hoje, né? Ele tá molhando as palavras. Falando em molhar as palavras, vamos molhar com a mentira menina. Luciano, você não sabe o que eu tô aprontando. Desculpa, desculpa, desculpa. O seu prato preferido. Não, mentira que você vai fazer isso. É. Eita, uma cachaça em mim. Tô falando. Hoje é dia de parceria, hoje é dia de agradar o patrão. Já tá chegando. É, tá chegando o dia do Pix. Aumento não vai acontecer não, né? Cê sabe o que é isso também. Aumento. Só de trabalho aqui, velho. Não, o que ele trabalha é o que faz a gente. Tô fazendo aqui, tá aí. A roupa da gente não tá agora. Meu pai, a mulher. Aí os caras me perguntam, gordinho, segunda-feira pode? Pode. No basote pode. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quem engorda é lasanha, macarrão, essas coisas. Quem engorda é a TV. A TV é engorda. Engorda quando ele tá na TV. Deixa uma vez. Sabe que quando eu encontro as pessoas, os caras falam, rapaz, não precisa que você não é mais gorda. Eu falei que a TV engorda cinco quilos. É. Eu sou cinco quilos a menos na TV, né? Entendeu? Então não parece tanto assim, né? Cinco quilos você vai estar mais gordão que você tem, né? Que é isso aqui. É o que você tá botando aí, Basote. Segredo. Segredo. Segredo de segunda-noite. Não tem o segredo de sábado, eles vão fechar com chave de ouro. Ô, Júlio, você tá vendo o que eu passo aqui? Nacioso. E nós passamos, né? Porque você faz parte disso. De fome e sede, né? Vamos falar agora sobre os projetos da Tagarela, sobre o que tá acontecendo. Tem uma linha de clientes hoje, uma carta de clientes, que a gente chama, né? Hoje o Precisa ainda tem um trabalho direcional entre a área gourmet, não sei, gastronomia, que você trabalha. Trabalha com institucionais também em área comercial, escritórios, incorporadoras. Então, assim, a galera pergunta sobre projetos, sobre indústrias, sobre construtoras, aquele projeto de venda de lotes. Hoje a Tagarela oferece esse tipo de serviço? Então, hoje a Tagarela, ela trabalha tanto na questão institucional, que às vezes o cliente ele fala assim, quero um vídeo institucional, quer aquele vídeo que vai pro site. Beleza, a gente faz. Mas, cada vez mais a gente tá trabalhando muito nessa linha do conteúdo. E por que que às vezes eu tô sendo redundante na questão do conteúdo? Que é o que o mercado hoje tá muito forte, né? Pra você ter a sua marca em evidência, é importante você tá... É aquela regra da publicidade. Só quem é visto ou quem aparece, sabe? Então assim, se você tá ali toda vez aparecendo constantemente, as pessoas vão lembrar da sua marca. Resumindo. Quando você faz um vídeo só e impulsiona... Se eu precisar de um clipe musical, você produz? Clipe musical... Não é tanto a nossa praia, mas a gente faz. Ok. Se eu precisar de uma incorporadora fazer um trabalho direcionado pro institucional, você faz? Se eu precisar de uma construtora mostrar todo o loteamento, todo o trabalho direcionamento em venda. É, o nosso forte é assim, é mais corporativo. Legal. Tipo assim, faz uma festa, um casamento e ela não consegue. Não é a praia. Não é a praia. Porque assim, cada segmento... Uma coisa que é importante, a gente não tentou abraçar o mundo. Porque são muitas estéticas. Fazer um casamento é diferente de fazer um corporativo, de vender... Falar em estética... Em casamento. E vender é isso aí, ó. É o vendedor. É o vendedor. Olha o capricho. Faça as honras. Olha aí, hein? Por que que eu falo de Fernando Basotti? Esse... Esse negocinho aqui... Esse daqui é chuva de chata que cai sem parar. É o que faz você me chamar... Não fala, come. Seu coração. Mano... Esse é o segredo. Esse daí é o segredo que faz... Não é mesmo? Ou você me chamar pra ir lá na sua casa. Eu tinha... É isso aí, mano. É... Falando demais, né? Isso sim. Uma vez eu fui na churrascaria com o Luciano. O... Ele mandou descer quatro espetos de... Geralmente a gente manda descer quatro coração no prato, né? Pô, só quatro. Ele não. Um espeto. Aí deu meia hora, o cara... Um espeto. Aí o cara... Um espeto. Quatro espetos de coração, mano. E um à noite. Não. Você tá de brincadeira. Não foi quatro espetos de coração. Não? Foi nove. Olha, posso dar um exemplo? Dá um. Esse tiozinho aqui... Ele faz certinho. Tiozinho! Pera aí, mano. Tira o boné de novo! A gente é uma equipe! Esse jovem! Esse jovem! Esse jovem! Caraca, mano, já era, velho! Já era! Corta aí! Corta aí! Vai de novo! Se eu sou o tiozinho, Luciano! Como é que ele te chama no bastidor, hein? Gepito! Meu pai amado! O cara ainda viu que isso aqui é ao vivo! É loucura! Contrato! É isso! É isso! É alguma restrição! Sabe aquele contrato que a gente assinou, né? Top! Não, cara! É isso! É issozinho! Calma aí! Ele faz certinho! Porque ele faz conteúdo! Sim! Então, acompanha o Instagram dele! É recorrência que ele tá fazendo! E a outra coisa! Além de conteúdo que ele faz, ele faz isso chegar em casa! Chega em casa! Como é que chega? Lá no conforto da sua casa! Fernando Basotti! Chirraça em domicílio! Comodidade e qualidade pra você! Pros seus convidados! Levo tudo, meus filhos! Chama que a gente faz um orçamento! O WhatsApp tá aí no GC, ó! Chama! Universário! Chama! Corporativo! Corporativo! Lançamento! Inauguração! Ó! Festa de empresa tá chegando! Chegando de empresa! Agenda de novembro e dezembro! Bomba, hein? Corre! Já reserva pro Fernando Basotti, que acha esse homem é um caos! Ainda mais quando vem pra poder fazer os podcasts! É! Só nas segunda-feiras 21 ao vivo! É! Senão não acha ele não! E aí é outra coisa! É contrato e pagamento antecipado! Ó! Vai ter aumento ou não? Aumento de trabalho, né? Sempre! Nunca mais tem coisa aqui! Quem trabalha com a IP não... Mais que oito! É isso! Você já tá acostumado! Você entendeu, né? Você já viu! Diretinho! Aqui é aumento de trabalho, entendeu? É que nem atacar nela! Hoje ela tem um aumento de trabalho justamente por excelência, né? A gente manda brincadeira de lado! Nós temos aí a galera que... A América do Brasil! A galera que ligou, praticamente, a TV nas redes transmissoras e também pro YouTube ao vivo! Eu tô conversando com o Júnior, hoje ele é responsável pela uma produtora chamada Tagarela! É o CEO! É o Sol Tagarela que tá aí no GC! É no Instagram deles! Eles têm um direcionamento, hoje, de um trabalho dentro do Pesca Show em direção! Eles têm nenhum controle, hoje! Tudo do que eu precisava pra mim poder trazer esse resultado de organizar toda a parte de podcast e os VTs de Pesca! Porque quando você chegou a primeira coisa, você falou, cara, que loucura! Você sai pra gravar um VT e tal, a loucura! Aí tem o podcast transmitindo ao vivo! Como é que você faz essa loucura? Como é que você acha tempo pra entregar isso? Porque semanalmente, vivenciar isso, né? E um dia real de pesca não é fácil trazer o conteúdo pra fazer isso! Não, exato! E assim, quando a gente entrou aqui, cara, oito anos de história do programa! E o que você fez, cara, não dá pra negar! Fez com que chegasse até aqui! E é aquele lance! Não dá pra gente fazer a mesma coisa e querendo coisas, objetivos diferentes! Pegar a tal da carona! É, então assim, quando a gente somou aqui, cara, dá pra criar muitas possibilidades do que a gente pode fazer! Vai ter novidades? Vai ter novidades! Vamos falar! Vamos sugerir! Vai ter polêmica aí! Vai ter polêmicas! Nós vamos fazer agora churrasco sem camisa! Vai ter polêmica! Isso também não vai ter audiência, né? Vai cair audiência! Violenta! Não tem jeito! Aguenta aí! Enquanto a gente tá conversando e fazendo essa vezinha, essa brincadeira, nós vamos partir agora de volta lá pra Joanópolis! Esticar a linha! Fala pra mim! Você viu o Barum? Ele veio, ele falou de mim no coração! Ele veio de mim, mas olha, ele nunca fez isso, velho! Ele entrou, ele queria o coração! Você podia pedir que ele tava com o Joan ainda! Hum! Mó! Chama! Tá bom! Partiu Padilha! Aau! Pouuuu! E aí, tambon de volta do podcast aí compromisso de mais Top né! pra vocês entenderem como é que funciona uma produção de programa e uma produtora de videomakers que trabalha hoje tanto nas redes sociais quanto conduzindo todo esse trabalho. Agora é o seguinte, vamos falar pra vocês sobre nosso churrasco, nossos parceiros. Vamos falar de qualidade, vamos falar de cutelaria Garimpos do Sul. Olha que produto incrível, top demais. Um modelo mais bonito que o outro que você pode adquirir aí também, tá no GC, top demais. E vem junto com a gente, porque a cutelaria Garimpos do Sul é uma olhada que trabalha incrível, personalizado, show de bola. Tá junto com a gente, daí tá uma temporada do Cuscaxão Podcast. Cortando churrasco sempre com qualidade. E a parceria exclusiva que eu tenho com a Soft Cut? As tábuas personalizadas, caluga o marca do Pescaxão, olha que top. Toda tábua incrivelmente de serviço e de cortes, uma melhor que a outra. E você também pode ter aí na sua casa. Aí o GC, né? Vem junto nos churrascos do Pescaxão e no podcast, Soft Cut não falta não. E aí, tá vendo o time de campeões que eu tenho na hora do churrasco? Imagina, faltam os condimentos. E condimentos é de Goiás. Pão de alho com bacon, rapaziada, dá uma olhada. Forofinha picante de mandioca. Hum, esse churrasco vai ficar bom, que nem diz meu parceiro Basote, hein? E ainda tem aquele torresminho, aquela pururuca, com limão, top demais. E os condimentos que tem? Sal de parrila, os molhinhos. De Goiás tá sempre no mesmo churrasco. Tanto no podcast, pô, na beira do lago. De Goiás, condimento com gostinho de fazenda. Tá junto na oitava temporada, Pescaxão. Que trem bravo, hein? Você me chamou, a boia fundou. Fisgou. Eita, grande, hein? É. Eu achei que era uma capinha, olha, não é capinha não. A húngara. Ah, meu marido, cuidar moço, né? Sentar um pouco na minha cadeira do albatroce. É que, quer ver aqui isso? Padilha é show. Só esperar, pá, e corre de lado, né? Tchau, pá, e corre de lado. Tchilosco. Abraçou com vontade, hein? Tchilapa. Eita. Tchilapa é de dois par, você tá maluco. Vai pra vida, filho. Tchau, obrigado. E aí, rapaziada, dá uma paradinha aqui só pra mostrar pra vocês. Produtos incríveis que é indispensável falar, velho. Da massa da boa. São anos de tradição. No inverno, nas quatro estações, você vai pegar peixe. Mas o mais importante, hoje aqui no Padilha, tô usando várias raçõezinhas furadas e as bolinhas da boa. Aqui, o que dá bom mesmo, o que tá acontecendo, é no direitinho com a ração de goiaba. Essa é a estoura aqui, tá dando muito certo. E tem outras também, a de alho funciona bem, a de jaca aqui também. São vários, né? Então, você vai testando, vai mudando. Na época de inverno, você tem que mudar. Então, no sistema do direitinho, eu utilizo muito a linha de rações. A história das furadinhas contra as bolinhas. Massa da boa é time de milhões, né? E só tem pro staff top, é um time incrível. Massa da boa na 8ª temporada do Pesca Show. Indiscutível. Fala comigo. Galera dos pesqueiros aí, dá uma olhada aqui, ó. BRK Fishing, a nova camisa, estamos aqui. Top demais, você pode adquirir também. Tem só tudo aqui. Vários roteiros agora na BRK. Vestindo o seu mundo e o meu mundo. Várias camisetas. Um tecido incrível. X-Tech Pro. Proteção totalmente no Sol V. E é fora do comum. E, ó. Para puxando, ó. E a vara... Perdi, rapaz. BRK. Não foi fake não, hein, velho. BRK viste junto comigo em 8 temporadas do Pesca Show. Tamo junto. Isso é seu mundo, BRK. Vai, Tamba. Vai, Tamba. É você que eu quero, filho. Tamo. Vai, Tamba. Vai, Tamba, criança. Tá levando? Não dá. Vai. Boa, né? Boa, né? Nossa. Eita, mãe. Fala comigo, olha ele aí, sobe pra ver, sobe pra ver, sobe nada, olha a força que faz o peixe, a sanidade do peixe aqui é incrível, olha o que tem de água, né, pra correr, vem no inverno, pescando de superfície, as rações, a antena, nossa, é top demais, é um pesqueiro que é do coração de gravar aqui, sabe, meu, opa, opa, meu, o mancha, me ajuda, acompanha, me ajuda porque aqui, olha lá, olha lá, vamos ver, você em casa, imagina, não fica agorando aí não em casa, vem junto comigo, vem nessa emoção, vem na época de inverno, pescando desse jeito, na superfície, e o peixe é o tamanho do chicotão, a esportividade está aqui, rapaziada, nessa briga, com calma, com técnica, tomando todo o cuidado pra não dar tranco, né, o peixe, vamos tentando, vamos tentando, papo neles, olha o tamanho da carta, show demais, bora pegar mais um, aí, rapaziada, chega aquele finalzinho de tarde da gravação, aquela repassada sempre, que é o pior horário dos mosquitinhos indesejados, e meio escudo, Defensa Pro está aqui junto comigo, 24 horas no ar, olha como eu peguei ele, você viu? Hum, você viu como? Olha, olha como, vai estourar tudo, olha, aí, olha, estourou, estourou, peguei outro, ai, 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 enroscado, peguei alguma carpa no caminho, chegou, certeza, olha, olha, nossa, ele sai que deu um louco, ai, 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 esse é o Ivan, parquinho de diversão, vai pra voo do Brasil, fala comigo, é tamba, velho, na boca, pegou outro, velho, pretão, velho, olha o diesel, olha lá, você é louco, nem briga, vai brigar agora? Ah, não, agora não, não briga não, não, aí, olha o diesel, aí, olha, essa foi demais, quando a gente fala, ninguém acredita, eu peguei um, pulou, aí abraçou o outro, falei, peguei roscada, né? Eee, tá no balaio, parece que é show no inverno, é na antena, é isso que eu falo pra você, Padilha, é show demais, fala comigo aí, ó, inverno, é assim que eu falo pra vocês, Padilha, pode vir, oito temporadas, fazendo a alegria do pescador sempre, partiu o podcast? Uau! 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 Rapaziada, cada vez que a gente chega numa gravação do Padilha é isso, é sempre estar feliz pela receptividade, o desafio. Eu explico para as pessoas que gravar lá no Padilha em Joanópolis, as pessoas regionais que estão ali, os locais que vêm na gravação, mesmo que não estão pescando, mas só aparece para dar uma boa tarde, para estar ali, porque muita gente está trabalhando nas gravações durante a semana, chegam ali e fazem aquela coisa fora do comum, de chegar ali, de bater um papo, de dar satisfação de falar que assistiu o programa, que fico impressionado que mesmo durante oito anos a gente consegue trazer coisas diferentes sobre um lago desafiador, sobre fazer aquele churrasco, aquela coisa intimista que a gente faz lá no rancho do Padilha, numa área de eventos, que dá para você, inclusive, fazer, alocar, criar situações. E o Padilha está vindo num formato deste ano aí, criando situações onde ele vai estar fazendo um trabalho de eventos nessa área onde é o rancho. E também ele tem essa criação do restaurante. A ideia é, por enquanto hoje é só servir porções, porém ele está tentando, o seu Ivan e a família, está querendo criar esse lado do restaurante ali. Então vai ter muitas novidades a cada vez que a gente volta gravando. Aguardem, porque Padilha é sempre aquele presente para a gente e para você que está assistindo. É top. Estamos de volta aqui com o meu parceiro Júnior da Tagarela, a produtora responsável hoje pela direção do programa de gravação. E essa entrega incrível de conteúdo que a gente tem. Fernando Bazotti nas picapes do churrasco. Sempre à disposição. DJ Fernando Bazotti. Como vinha? O churrasco é assim, ó. DJ Fernando Bazotti é boa. Júnior, seguinte, nós temos uns projetos futuros aí que estão acontecendo na história da Tagarela. Conta pra mim. Vai ter um podcast, Tagarela? Tem algumas coisas aí. O ano que vem a gente vai lançar um podcast. 2025. 2025. Já tem data. Já tem data de estreia. Podemos fazer um churrasco aí. Vai ter que falar com o empresário dele, tá? Isso. A gente é na equipe, tudo é equipe? Então é, tudo é. Legal, top. E vai estrear aí dia 21 de abril, que é o Dia Mundial da Criatividade. Olha que legal. E é um podcast que ele vai falar sobre economia criativa. E a ideia é bater um papo ali com empreendedores dentro da economia criativa. Que tem como a criatividade como base ali. Então é dentro da gastronomia, dentro ali arquiteto, artistas, galera da música. Então é entender o negócio desse artista. Que legal, cara. Que bacana. Que bacana. Olha aí, cara. Que bacana. E eu se abençoe todo o segundo. Eu vou guardar segredo contra o público. Principalmente ao vivo. Na verdade, é pronto. Ele não tá guardando segredo. Eu tô guardando segredo. Eu tô guardando todo mundo, né? Deixa eu pegar alguma coisa que acerta. Olha. Tchau. Olha que invasão tão perigo hoje. O que que é legal disso? Ao mesmo tempo que você tem uma linha de clientes que te confiabilizam, né? O trabalho em marcas e produtos, prestações e serviços. Ao mesmo tempo também vamos ter uma referência de um canal de comunicação que também possa ajudar. O podcast nada mais é isso. Foi por isso que eu criei esse entretenimento dentro dos blocos. É porque assim, o que que acontece? Quando eu falo com um cliente ali no WhatsApp ou numa ligação. Aí eu começo a explicar, cara. Eu vim do mercado corporativo. Minha formação é toda na área de negócio. Aí eu também passei pelo mercado artístico. E aí eu começo a entender um pouco o negócio do cara. E aí ele fala, putz, é isso que eu precisava. Não é um cara que só faz vídeo. É um cara que pensa no negócio, na comunicação, na estratégia. Então o podcast vai ser um veículo da tagarela. Pra gente poder fazer essa troca. Então assim, conhecer novos empreendedores. Pra gente ampliar os nossos clientes. Mas também as pessoas conseguirem entender a nossa visão. Como que o Júnior pensa, como que a tagarela pensa. Aonde que a gente quer estar inserido. Então através desse podcast a gente vai ter esse... Ou seja, o que que é legal, vocês estão entendendo? É uma associação. Hoje no cast, o Pesca Show Podcast faz parte do cast hoje de produção dentro da tagarela. Ele não é só um produto. Hoje ele é um trabalho que também ajuda a desenvolver para um projeto futuro. No caso do que está acontecendo. Não que ele seja referência longe disso. Não sei sobre a arma nenhuma. Mas ele é um formato de associações de pessoas que estão girando. Que podem contribuir para você dar continuidade a um projeto da tagarela. Não que você já não tenha, você já tinha esse projeto. Porém ele associa e soma com pessoas que estão aqui que podem contribuir com essa participação. Com essa área comercial, no caso de investimentos. Porque tem que ter parceria, senão a roda não tira. É assim que funciona. E é isso que é legal. Então assim, é uma formação de ideias. Quando nós tivemos nossa primeira conversa. Nossas reuniões entre eu, você e a Sara. Nós tivemos uma conversa onde a gente queria entender como formava as coisas. E eu falei que eu precisava de pessoas que acreditassem primeiro no que eu estava tendo. Para ter essa fomentação comercial, sequencial. Então isso é o diferencial. E é nessa conversa que eu tenho com você. A gente vai mostrar para a galera no VT em casa. De pessoas que fomentam e acreditam na tagarela. No profissionalismo e entrega. Vamos mostrar para a galera em casa. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Dá uma olhada nos clientes tagarelas. Tagarela, não tagarelas. Os clientes da tagarela que estão aí. Para poder comprovar a assinatura de um trabalho com excelência. E aí Música Música É isso que eu falo pra vocês, viu aí XMT? Grandes marcas, grandes nomes, parceiros que tem uma identidade de todo esse tempo que vocês criaram a Tagarela como produtora e a entrega comercial com excelência, né? Falando em entrega com excelência, você pensou que você ia fugir, mas você vai ganhar uma cesta básica. Isso eu tô me esperando mesmo. Olha aqui, a soft cut de nosso parceiro, você sabe, né cara? É indiscutível. Foco em mim. Foco em mim. Foco em mim. Foco. Foco. Foco em mim. Foco em mim. Foco em mim. Foco em mim. Atividade e entrega top of mind. É isso. Como é a Tagarela? Agora é regaça a manda, trabalhar e crescer. Vamos na polêmica. Polêmica Tagarela. Eu vou com os tambores. Revela ou não revela? O quê? Vamos fazer uma TV ou não vamos? Pô, com o Pesca Show? É. Pesca Show vai vir na TV com a Tagarela. Vocês aguardem aí que o negócio tá projetando um Bolsonaro mais que isso. É isso. Nós vamos criar conteúdos incríveis aí, vai logo logo ter uma parceria. Nós vamos criar conteúdos onde a gente vai dar oportunidade também pra muitas pessoas que... É... Eu tô nesse mercado há 28 anos de entretenimento. Na verdade, se eu falar quanto tempo... 28 anos... Chegou a hora de dar um salto maior, né? Então, se eu falar na... Ah, vai ser ordinário. Você trouxe até a cajacinha lá na menina. Esse daqui, ó. Respeita nisso aqui. Esse aí eu vou falar pra você, viu? Olha esse. É um mix. Esse é um mix. Mix pazote. É praticamente comum. Hoje vai ser a nossa compraternização, velho. Mais duas doses. Hoje a gente tá selando oficialmente. Viva. Toma, Carcha. Ah, cara. Vai derrubar a Tagarela. Agora ele revela se vai ter ou não. É a medida mineira, pai. Vai ter. Vai ter. Ai, ai, ai. Chama. Quer dizer, vai ter se depende do chefe, né? É. Se ele falar vamos... Se eu falar a verdade quanto tempo eu tô no mercado de entretenimento, ninguém vai acreditar. Mas são 42 anos. É eu que sou o tiozinho do Churrasco. Ah, é quando você fica aí, mano. Quatro... Ele tem 46 anos. Com quatro anos de idade, eu tava diretamente no mercado de entretenimento. Já tá. Vem de estrutura de família, né? Então, assim. Mas vamos falar que 28 anos profissionalizado. E assim, o que que acontece? Muitas pessoas me perguntam sobre sonhar. Sobre entregar resultados. Hoje, o Pesca Churrasco, com oito anos, tá dentro de uma cobertura. Onde nós tivemos alguns programas atrás, que a gente falou com o Rafael Langell, que é meu parceiro. E temos uma história de 25 anos de amizade. 25 anos, mais de 25 anos de amizade, mas mais de 25 anos correndo. Com sonhos. As pessoas falam sobre estrutura financeira. A estrutura financeira, ela chega no momento certo. Ela vai chegar no momento certo pra todo mundo. O merecimento. O carimbo. Entendeu? A Tagarela hoje, ela tem clientes. Ela tem um trabalho. Ela tem hoje no mercado um respeito. E o que entrega, renova. É isso que é a Tagarela hoje. O que você vai entregar na mão deles, eles vão entregar uma estratégia. E você vai entender, você vai voltar. Por que você vai voltar? Porque ele não tá preocupado só com o boleto pago tal dia. Ele tá preocupado em entregar, porque tal dia vai vencer o boleto. Não, porque o mês que vem tem outro boleto. E o outro mês tem outro boleto. Porém, ao mesmo tempo tem outro entrega, outro serviço e satisfação com excelência de entrega. Então, ao mesmo tempo que a roda tem que girar. Eu repito isso várias vezes. Também tem que girar a satisfação de entrega. Quando você vem, o Basote entrega uma apresentação dessa. Os parceiros do programa que estão contam comigo de uma forma que a gente entrega. Então, assim, hoje você é responsável sobre carimbar o que eu tô entregando. Então, é uma associação de ideias onde nós estamos entregando pro público final. Assistir a gente e entender que o que a gente quer é só levar o melhor conteúdo, o melhor resultado. Que por mais dinheiro que a gente necessite, ele vai acontecer. Só que o que vai acontecer é uma coisa chamada sucesso. Como eu disse, entre conversas com todos que estiveram aqui, a fama, ela é hoje. O sucesso é sempre. São oito anos no ar. Tagarela agora, com essa oitava temporada, trazendo esse resultado fantástico. E a gente tentando fazer essa associação. Ande com pessoas iguais a você ou melhor que você. Foi assim que meu pai me ensinou. Então, Júnior, uma satisfação de ter você e sua equipe dentro do Vesta Show. Eu não te trouxe aqui pra fazer uma entrevista. Te trouxe aqui pra gratidão, pra agradecer o tão pouco tempo. Vamos ter discussões. Vamos ter discussões comerciais. Somos pais de família. Vamos ter discussões comerciais. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Mas o principal que nós vamos fazer é ter sucesso. Porque sucesso é sempre. É o que você busca, porque você quer dar o melhor pra você e as pessoas que estão com você. E eu peço que achou a música pra entregar o melhor resultado. Tá caralho? TV? É oficial. Aguenta. Aguenta. Cria o problema. Tá gravado, hein? Ok, é o seguinte. Aqui. Vai ter, hein? Vai ter, hein? Imagina esse midiático. Esse midiático. O que você vai ser? Se hoje fazer um programa de trabalho, imagina fazer 10. Nossa. É só pra te avisar, são 24. 24 programas no ar. Você imagina? Em todo tempo. Ai, ai, ai. Então 2020 se impromete, hein? Espera. Chama! Semana que vem nós estamos de volta com mais um Pesca Show, meu parceiro Jânio. Obrigado. Até a próxima. Mas até um sempre entrega incrível. Às 21 horas, ao vivo no YouTube, na TV Franca e na... Rede SDP TV. É. Porque é o Pesca Show, levando o melhor conteúdo pra você. Isso é hora da pesca. É hora do show. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?